Na nossa visão, uma empresa integrada no setor petrolífero é uma que faz três coisas. O upstream, quer dizer, a exploração do petróleo, o desenvolvimento dos campos e a produção dos campos. O midstream, quer dizer, que faz a refinação, ou seja, transforma o petróleo bruto em produtos refinados como gasóleo, gasolina, nafta, jet fuel e produtos para a indústria petroquímica. E o downstream, que é a distribuição, ou seja, colocar os combustíveis nos postos de venda e servir o consumidor. Na nossa ótica, uma empresa integrada, uma sonangol integrada, deverá incluir o upstream, que é produção, exploração e desenvolvimento, o midstream, que é a refinação, e o downstream, que é a distribuição ao consumidor final.